Mas é assim mesmo, tô focada aqui na minha luta, focada aqui na minha cura e meu médico maravilhoso acabou de passar por aqui, Dr. Fernando Maluf, e contou pra gente que o tumor já diminuiu muito Voltamos minha gente! Estamos aqui em seu canal do Guga trazendo pra você a notícia dos famosos vamos estar atualizando sobre o estado de saúde da Simony da cantora Simony, que ela veio aí nas redes sociais atualizando o estado de saúde da cantora Simony Isso, a Simony tá enfrentando um sério problema de saúde, um câncer de intestino mas isso se deve, gente, vamos deixar bem claro, bem esclarecido que ela descobriu isso numa prevenção então como é importante a gente fazer, nós fazemos nossos exames, nosso check-up ela descobriu precocemente, tá cuidando, tá tratando e com certeza ela vai ter a cura É isso aí minha gente! E ela veio a público aí pra falar nas redes sociais dela olha lá, o tumor diminuiu mais de 50% agora o restante é com radioterapia Isso, com tratamento, que Deus acima de tudo, mas Deus deixou os médicos pra que ele conduza e ela tá fazendo o tratamento certinho, tudo que precisa e com certeza ela, como foi descoberto no início bem precoce, bem pequenininho, ela vai ter a cura, com certeza É isso aí, atualizando aí o estado de saúde aí da cantora Simony eu peço pra você, ó, dá o like, ativa o sininho aí e se inscreve em nosso canal pra tá sabendo tudo aí da notícia aí dos famosos tá certo minha gente? Não esquece daquele super like pra fazer o canal subir pra fazer com que o vídeo chegue a outras pessoas Até a próxima minha gente! Obrigado, até a próxima em canal do Guga! Yes! Tchau, 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 tchau